E fala galera, Rony Droid aí galera, trazer mais um vídeo aí pro canal topzera É Carro Socado 2 galera, top mesmo, o link do criador do game tá na descrição do vídeo Baixem lá beleza, e tá pela Play Store também galera, tá topzera mesmo Tá grátis, tá da hora, peço vocês aí já pra deixar o like aí beleza, pra tá ajudando no canal Agradeço a todos aí, e bora lá pro game, inscrevendo-se aí no canal, deixando o like E me segue nas redes sociais lá, quem não me segue lá, segue, quem quiser também, quem não quiser também me segue E que enganaceira, galera o game tá top galera, como vocês podem ver aí Vou botar entrando aqui em jogar, esperar carregar, super recomendo, top mesmo, créditos na descrição do vídeo Topzera mesmo galera, como vocês podem dar uma olhadinha aqui, tem carros especiais Eu vou clicar aqui, mas não vai entrar, porque tem que desbloquear assistindo o anúncio Como eu não tenho internet aqui no momento, não tem como, beleza E agora eu vou entrar aqui em carros, aqui pra vocês verem o carro que tem Então, como vocês podem ver aqui, tem o Palio, tem Savile Croix, Savile Quadrado, Silverado, Zonata, Voyage Vamos ouvir aqui em motos agora, motos tem a Facon, a Fan, Honest, tem a Pop100, a Minota, a XR, a XJ e é 800 E tem uma outra aí, quando você fala o mesmo também, mas você mesmo Eu tô pegando o carro aqui, eu gosto de carro, moto também eu gosto, mas eu vou pegar um carrinho aqui de boa Deixa eu ver aqui, qual que eu pego aqui, vou pegar essa vira quadrada aqui galera, vamos ver como é que ela tá Topzera mesmo, vamos bater a meta de 500 inscritos aí, inscreve-se aí galera, dá aquela moral aí pro canal Quem quiser que eu retribua isso, só deixa nos comentários aí, que eu escrevo também no canal de vocês, divulgo Quem quiser ser parceiro aí, é só falar Galera, vamos dar uma olhada nessa savoura, olha isso cara, que massa Saburo pra bravão aí, top demais, os gráficos tão daora, os gráficos tão daora Galera, tá bem top aí, baixem galera, vocês vão curtir demais, vamos vir aqui, desativar sombra, ativar, não voltar aqui Vamos dar um rolêzinho aí, dá uma travadinha pro gravador de tela Que doideira galera, rascou mesmo na lombada ali, tem freio de mão galera, vamos ver Uau, que isso hein, dá uma travadinha galera, por causa do gravador de tela, beleza Mostrar pra vocês a câmera que tem aqui, tem essa, tem essa, e essa aqui, essa aqui é toque, muito toque essa aqui Não gostei demais Aqui abre os porta-nava, que eu vou mostrar aí, até a normal, vamos vir aqui, aqui abre os porta-nava Abre as portas Top, 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 top Tá muito top os gráficos, galera, vou curtir pra caramba Aqui é o postinho de gasolina, enche o tanque Como eu disse pra vocês, eu acho que tá em versão beta, se eu não me engano Tá top mesmo galera, tá precisando pegar uma motinha aqui pra nós ver como é que tá Vou tá lá no menu Já esquece aí, deixa o like aí pra ajudar, beleza, dá um ok aqui que eu tô panguando aqui, moto Pega uma da hora aqui galera, acho que eu vou pegar os xj aqui no vídeo, meu caralho Tio no login Então aqui eu vou pegar os Beam reviews ou eu vou pegar os habil Dud leitor Mas antes eu vou pegar um vídeo novo ensinado eu vou pegar alguma animação Que eu aprendi galera aumentando esse vídeo Então já vai deixando o like para fortalecer galera E deixa o like para fortalecer galera Acho que é isso galera Super Disneyland Opa, 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 o e é isso aí quem gostou do vídeo se inscreve-se deixe o like compartilhe com os amigos e tamo junto valeu e aí